Salve, salve, rapaziadinha ligado no lado de Fortnite, tamo aqui novamente, eu, prazer, e meus, meu trio terenor aí, Delio e Frost, dá um salve cada um. Salve, salve, salve. Rapaziada, hoje tamo aqui pra fazer mais um desafio pra vocês, e hoje, como vocês viram no título aí, desafio do baú aleatório. Eu tô aqui, ó, tamo aqui com a roletinha pronta, tem quatro baguinhos, que a gente só vai poder jogar com um baú, né, basicamente, explicar aqui, a gente vai poder, vai roletar aqui e jogar com um baú o jogo inteiro, não pode pegar loot dos caras que a gente matar, não pode pegar loot de outro baú, não pode fazer nada, entenderam? Tá, então, ó, baú normal, loot, floor loot, baú de bote, que é aquele baú retangular, grandão, e o baú do tesouro. Acho que o baú do tesouro vai ser o mais problema pra nós, né, porque tem que achar o mapa e... entendeu? Mas vamos roletar aqui, o que vocês querem tirar, rapaziada? O mais fácil? Baú do bote. Tá, é dificinho. Qual que vocês querem tirar, Léo? Hum, baú do bote também. Fazer igual num bote de companhia. Baú de bote, baú de bote, baú de bote. Ah, não! Caiu aqui, rapaziada, baú do tesouro. Baú do tesouro? Qual que é esse? É o baú do mapa. Então, rapaziada, baú do tesouro aí, primeiro baú que a gente vai jogar, se não é morrer, a gente vai pra próxima, roleta de novo, e é isso. Se gostaram da ideia do vídeo, deixa o like, se inscreve, manda pros amigos, ativa o sininho, deixa o comentário, faz tudo, beleza? É nóis, faz o S. Mano, onde é que vai ter um baú do tesouro, irmão? Mano, não sei, mano, você não viu no mapa se é aleatório? Você viu? É aleatório, galera. É onde vocês querem cair aí, ó. Como vocês sabem que é aleatório? Porque é floor loot, cara. Mano, mas a gente tem que ir em lugar que tem loot, véi, que daí, com volume de loot. Mas a gente tem que ir em lugar que tem loot e que não tem cara, véi. É, tipo, de um médico. Aí não vai ter cara não, Lelão, relaxa. Só tem um cara. Tá louco, sai daí, louco. Vamos se espalhar, quem achar aí. Acho que um baú do tesouro já dá pra pegar umas armas da hora, já. Ai, peguei uma sub sem querer, dropei, 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 desculpa. Pode pegar shield que tem no chão? Ou é só do baú do tesouro? Eu acho que não, hein. Tá, a gente pegar só do baú, ué, mas dá pra matar os caras, não tem que se curar, véi. Não, mas a gente, eu acho que pode pegar shield só das máquinas de venda, mano. Eu posso abrir os baú pra pelo menos ver se vem o mapa? Eu tô fazendo isso aí, véi. Tá bom. Mano, eu já achei tanto loot aqui, véi. Mano, onde vai ter o mapa do tesouro, cara? Na onde, mano? Esse aqui não é aleatório, não, véi. Meu Deus. O cara joga normal game o dia inteiro, ele sabe. Aonde que spawna então, ó? Não é, véi, não pode ser possível isso. Mano, aí é belzinho. E agora, vou marchar onde, gente? É, sei lá, véi. Eu achei num posto lá, aquela vez. É, rapaziada, tá difícil aqui, hein. Oxe, aqui tá impossível, não tá difícil não, hein. Complicado essas ideias, hein. Realmente, o baú do tesouro é um negócio complicado. Tem pouca chance do baú do tesouro a gente achar, véi. Bem alta. São quantos no mapa? É aleatório, cara. Não, nós tínhamos uma balinha, véi. Pode ser? Pode, pô. Matar os caras com uma balinha. Não, não é possível, véi. Não tem mais mapa, véi. Por aqui, pode ter tirado, véi. Ele utilizou mil vezes, véi. Nossa, tá o cara aqui. O cara deve ficar aí, se matou. Tá só o corpo dele aqui. Picaretada pra matar, tá? Que eu saiba. Mano, eu achei um baú do tesouro desenterrado aqui. Eu posso pegar o loot? Ah, o que que tem aí? Uma ca dourada e uma doze dourada. Tática dourada. Você acha que você pode pegar? Eu acho que eu posso. É dele? Então tem, então tem. Tem, então tem. Tá aqui. A gente só precisa achar mais. Mas... No final do mapa, eu não achei o bagulho, véi. Vocês estão... Ó, eu achei um enterrado. Eu posso desenterrar ele? Você achou enterrado? É, tem um enterrado aqui no chão. Ah, não. Mas não deve ser o baú do tesouro aqui. É, não deve ter sido o baú do tesouro aqui. Porque eu tô com 10 paredes de bufada, véi. Eu posso dar uma das armas pra vocês. Se não é se procurar mais mapa, véi. Mano, tem o barquinho aqui. Achei! Vamos, véi. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Frusty, vem. O jogo é nosso, amigo. Eu vou... Eu tô desenterrando ele aqui. Ele tá aí? Tá aqui na minha frente, ó. Cheguei nela agora. Eu tô longe, tio. Vamos ver. Eu vou tentar pegar um carro. A doze é a minha. Lelé, Lelé, eu posso saber como é que você pegou esse shield aí? Que shield? Esse aqui tá no teu corpo. Barril do mapa. Ah, bom. Tudo certão. Eu não tomei mini, não. Achei frutinha aqui. Eu tô com o Frusty, mano. Não é preciso de tio. O cara é um urso, velho. Tá dando uma patada no cara que ela morre. É aquilo. Ó o urso. Por quê? Por quê? O cara se matou, véi. Ah, o ruim que agora tem muito pouco cara, viu, véi. Não vai dar engraça. Oxe, daí? Vambora. Que porta que a gente achou? O cara fica com a gente. Cadê? Não tô muito longe, tio. Ih, tem mesmo. Oxe, tô falando. Tô com o modo surdo, filho. Tô com o modo surdo. Eu sei, velho. Mas é engraçado, eu tô com o modo surdo. Acabou? Acabou. Chega aí, Olaud. Chega aí, Olaud. Eu posso usar o jump que eu achei no chão? Pode. Pedra! Chega aí, sim, véi. Dobrou? Traca! O cara lá, véi. 50 white, não! Matei. Parece que ia matar nós, né, Frusty? Quebra. Aqui, agora vem. Poxa, o cara jogou o cara. Que isso? O cara tá voando, véi. Nossa, o cara tá muito alto, véi. Que isso? Por quê que eles tão voando tão alto? Matei. Ele tava na cabeça de nós. Esse coitado aqui vai morrer, ó. Boa. Bateu o pé de outro. D3. Torei. Coitados, véi. E esse mira aí? Pode pegar? Tá autorizado? Ah, acho que pode, né, véi? Que eu ia me aganhando, ó, o negócio que vem em baú. Então eu vou pegar aqui também. Eu tô indo pra caminhão aqui, ó. Quero ele, ó. Quero ele, ó. Quero ele. Quero ele. Isso. Tem. Tem. Ah, mas você já matou todos? Tem um ainda aí. Mano, impossível de eu perder essa partida. Aqui, ó. Cara aqui. É o solo, tadinho. Mano, cara aqui. Eu mato isso aqui da solo. Nem venha. Ah, não. Tá fightando. Pode vir. Tá bom. Ele não vai roubar a toqueira não. Relaxa. Batei um, batei mais. Ele tá segurando não aberto. Ah, véi, é o Sticky Finger 60, cara. Nossa, tá igual aquele cara do Tik Tok, ó. É, véi. Nossa senhora. Mano, é possível que isso aqui é a pessoa de verdade. Colorful e coiote, véi. Isso aqui é bot com certeza. Cara comigo aqui, eu acho. É, complica, né? Mano, olha isso aqui. Toxic Tropic. E como que isso aqui não é bot, véi? Cara, mano. Batei outro aqui. Ah, mano. Isso aqui não é bot, não. É, isso aí. Pode ser que não. Checaro, checaro. Não, a gente tá jogando na arena agora, porque... Nossa, é um trio inteiro de gente. Esse não é bot nem ferrando. Não, é bot nem ferrando. É, isso aí sabe... Sabe cuidar. Pera aí. Vou descer por aí, pessoal. Tô lá embaixo, outro. Ó, fragzinha, né? Pô, tá levando um corpinho ali, ó. Ai, que safada. Sete. Ela me matou, mano. Tá duro, dorme. Nossa, eu não tava gravando. Não. Não, sobe, sobe. Eu gravei desde agora. Muito burro. Ó, tem cara aqui. Rapaziada, ocorreu um erro de gravação aí, ó. Nossa, Deus. O Blaze morreu. Só falta a gente perder essa partida. O cara é bom. Ele é bom, ele é bom. Ó, difícil. Robots, 200. Ai. Tem minha saldo, 2 real no Pix. Qual que é tua arma, o Razor? Tudo no meu corpo, hein? Pega só 12 pra mim. Vou tá levando só a capsa. Ah, eu ia morrer, ele não vai, não. É 20 segundos pra ir lá, tá? Nossa, eu vou morrer, velho. Meu Deus, cara. Não é possível, mano. Os um miranha é pro mais lanche possível, hein? Sai dele, eu. Como que isso aqui não é bot, velho? Não é possível que isso aqui... Não, isso aqui é uma pessoa real, né? Os caras estão morrendo pro bot. Os caras estão morrendo pro bot aqui. Matei um. Matei outro. Vamos morrer pro gás. Não! Eu é muito burro. Matei dois, mano. Onde que o bot Stealth está, cara? Uol, uol. Vem aqui, vem aqui, uol, uol. Arma, não tenho arma, cara. Vem aqui, uol, uol. Boa, valeu, irmão. Matei dois, já, mano. Vem, uol, uol. Sou um gênio. O cara é um gênio, mano. Olha isso, cara. Ele tá me levando no caminhão. Peguei um aqui, uol. Mano, o cara é um gênio. O cara é um robô, mano. O cara é uma máquina, velho. Tem shield, tem shield. Tem esses minas aqui, ó. Nossa, rapaziada. Vocês são os melhores. Mano, aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá zoando a minha área. Ai, o bot ali, velho. Por que que o bot de outro está ali, uol? Olha o cara ali, matei. Mano, 5v2. A gente vai ganhar. Vamos, gente. A gente é a patrulha canina. Aqui, achei. Cadê os dois indivívidos? É só um. Não, 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 não. Mata a voana, vai. La mira, la mira. 3, 3, 8. Dead. Caralho, o cara desistiu aqui, velho. Mano, mas é muito roubado jogar a forma dourada, velho. É muito fácil ganhar, velho. Os caras, mano, já chega tomando 170 na cara, velho. Manda mais desafio que esse foi fácil, tá, gente? Fácil. Pachar o baú foi... Nossa senhora. Rapaziada, foi isso o vídeo aí. Conseguimos ganhar na roleta aleatória. Não tivemos que rodar de novo a roleta. Se vocês quiserem outro vídeo desse, talvez quando atualizar a season e talvez tiver um baú novo, vocês falam pra nós. Deixem nos comentários aí. E não é fácil de novo, beleza? Então foi isso. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário e é nóis. Tchau.